Chegou a hora de falar de comida boa, né? Rodo Serve Prudente, você já sabe, a comida é excelente e o preço especial. E o Marcelo preparou pra gente a dobradinha do cliente pro mês de junho. Como funciona? Então, essa dobradinha do cliente vai funcionar todas as terças e quartas. A nossa refeição sai de R$ 38,90 pra R$ 32,90. R$ 32,90 o quilo e uma comida excelente. Por exemplo, tem cardápio especial todo dia. Segunda? Segunda mineira. Na terça? Na terça do cliente. Quarta? Quarta comida de boteco. Quinta? Quinta massa italiana. Na sexta? Sexta-feira, aquela deliciosa comida japonesa. E sábado, a tradicional? Feijoada. E no domingão? Uma paella extraordinária. Que beleza! Então só falta você vir pra cá. E você, empresário, cadastre a sua empresa aqui, que tem desconto especial. Qual o e-mail? É rodosserveprudente, arroba gruporodosserve.com.br. Ou ligue? 3222-03-66. E o endereço? A venda Joaquim Constantino, 376 Vila Formosa. Hum, comida boa, de qualidade, com preço especial. Rodosserve Prudente. Amém.